Temos também o curso Panteão Ugarítico e Mitologia Cananeia, Deuses e Deusas da Bíblia, um curso fundamental para compreender o antigo sudoeste asiático, a religiosidade do crescente fértil, a influência da religião ugarítica em toda a Canaã e até o Egito, as formas de expressão de culto, simbolismos, é aqui que a gente entende, por exemplo, a importância da simbologia dos chifres, tanto em altares como em representações de divindades, e é aqui que nós vamos entender o sentido disso, a diferença de El, El Shaddai, El Elion e todas as diferenças, Elohim, vamos compreender a multiplicidade de nomes divinos que aparecem nos textos da Bíblia, então é importantíssimo esse curso. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto